9 Pessoas que você jamais acreditaria que existem Ao redor do mundo podem ser encontradas pessoas com magníficas características O que para nós pode ser considerado uma bizarrice, uma estranheza Na verdade é o que muitas pessoas usam como características particulares para continuar em suas vidas Pensando nisso, selecionamos nesse vídeo as 8 pessoas que você jamais acreditaria que existissem Ficou entregado? Então vamos direto para o vídeo e saiba quem são essas pessoas Mas antes de ver tudo isso, já vai deixando seu like e escreva também algum comentário ao longo do vídeo, combinado? Aproveita e inscreva-se no canal clicando no botão vermelho Já fez isso? Então vamos começar! As Irmãs Siemesas Uma das pessoas mais incríveis do mundo são as irmãs siemesas Abigail e Brittany Hanson Elas nasceram coladas através do pescoço Sendo que Abigail tem o controle do lado direito do corpo Enquanto a sua irmã, Brittany, controla o lado esquerdo Curioso, não acha? Você pode até não acreditar, mas ambas possuem carteira de habilitação O curioso nesse caso específico é que tiveram de fazer o teste duas vezes Uma vez para cada irmã Mesmo dividindo um único corpo, elas possuem suas próprias vontades Por exemplo, quando uma está com sono, a outra não necessariamente também fica com sono Outra questão é que elas têm que combinar suas ações Como disse antes, cada uma controla uma parte do corpo Além disso, ambas são graduadas Apesar de sua característica em comum Elas aparentemente vivem de modo tranquilo na sua cidade natal Sultan Kozan Esse homem de 36 anos é considerado pelo Guinness Book O livro dos records Como o ser humano mais alto do mundo ainda vivo Ele mede nada mais nada menos do que 2 metros e 51 centímetros de altura Além disso, vale dizer que Kozan também possui as maiores mãos do mundo E também os pés Seus sapatos são feitos por encomenda E o número é 50 Acredite! A modelo Catherine Lissina Pessoal, às vezes uma característica que nos atrapalha em certas ocasiões Em outras acaba ajudando e muito E isso acontece com a modelo russa chamada Catherine Lissina Esta jovem modelo profissional é dona das pernas mais longas do mundo E por conta disso, também é considerada como a modelo em atividade mais alta do mundo Sua altura é de 2 metros e 6 centímetros Suas pernas medem o seguinte Sua perna esquerda mede 132,08 centímetros Enquanto sua perna direita mede 132,02 centímetros Mas, em seu dia a dia, ela passa por alguns probleminhas Por exemplo, tem dificuldade para entrar em ônibus, metrô, além de ficar sempre desconfortável em viagens de avião Outra situação é que ela não consegue achar tão facilmente roupas que caem sem que ela tenha que fazer alguns ajustes Maria Aldete O mundo realmente vive nos mostrando coisas inacreditáveis Por exemplo, você sabia que uma pessoa de 36 anos pode viver em um corpo de um bebê? Achou estranho? Mas é a mais pura verdade E isso é a realidade da Maria Aldete Cearense que vive na cidade de Fortaleza Ela foi detectada com esse problema quando tinha 8 anos de idade A causa desta situação é uma disfunção hormonal Ou seja, ela não produz hormônios do crescimento Muitos médicos falaram que se ela tivesse sido detectada mais rápido Provavelmente teria iniciado um tratamento e estaria numa situação bem melhor agora Como ela não passou por nenhum tratamento Ela ficará pequenina até o fim de sua vida Triste, não é mesmo? Joyce Souza Ela já foi considerada a adolescente mais obesa do mundo devido seus 300 quilos A jovem que morava no Brasil Mais especificamente na cidade de Fortaleza Tinha dificuldade de locomoção e também não conseguia fazer tarefas básicas Já que seu excesso de peso a impedia de realizar movimentos simples Devido isso, ela passava a maior parte do seu dia sentada no chão assistindo TV Antes de falecer no final de 2017 Devido a uma falência múltipla de órgãos Um programa de televisão local realizou o sonho da menina de ir à praia e ao cinema Joyce também passou por um tratamento que possibilitou perder cerca de 120 quilos Mas infelizmente ela veio a falecer depois de um período E aí, já deixou o seu like e já se inscreveu no canal? O que você está achando sobre as 8 pessoas incomuns que existem? Deixe o seu comentário aí embaixo por favor Para nós sabermos o que você está achando desse assunto Mas continue assistindo até o final para descobrir mais Tram Van Hei Pessoal, de fato, todo mundo gosta de andar com seu cabelo sempre na moda Estilos de corte tanto para cabelos masculinos quanto para femininos não faltam, não é verdade? Mas o vietnamita Tram Van Hei parece que ama demais seus cabelos Tudo começou quando ele disse que se sentia mal quando cortava suas mechas Desde então, passou mais de 5 décadas sem encostar em seus cabelos em nenhuma tesoura Quando passou a chamar atenção por conta dos seus longos cabelos Ele tinha 73 anos de idade Nesse ponto, seu cabelo media aproximadamente 6.5 metros de comprimento Infelizmente, antes da medição oficial para saber se de fato ele era dono do maior cabelo do mundo Ele faleceu Sua morte foi em decorrência de causas naturais aos 79 anos no ano de 2010 Julia Vins A jovem russa Julia Vins, de 24 anos de idade Com 1 metro e 65 centímetros de altura, deixa muito atleta babando Pois, mesmo com sua pouca idade, ela já se tornou uma grande halterofilista No meio do halterofilismo, ela ganhou o apelido de Barbie Musculosa Em razão do seu rosto Sua história na academia começou ainda em 2012 Quando sentiu a necessidade para se tornar uma pessoa um pouco mais confiante Ao longo desse tempo, vem participando de diversas competições ao redor do mundo Muitos dizem que o peso atual que ela consegue erguer é o equivalente ao de um leão Algo em torno de 190 quilos Fantástico! Michele Cobbke A alemã Michele Cobbke, de 24 anos, tem uma meta pessoal um pouco incomum Que é fazer com que sua cintura chegue aos incríveis 38 centímetros de circunferência Isso mesmo Antes de iniciar sua busca pelos 38 centímetros, ela tinha 64 centímetros de circunferência Para alcançar sua meta, ela usa um corsé o dia inteiro para auxiliar a modelar sua cintura Só lembrando que o corsé é uma peça de roupa que tem como função ajudar na correção De postura de uma pessoa Depois de anos de uso, ela chegou aos 40 centímetros E diz que só parará de fato quando chegar ao objetivo dos 38 Mas, o uso do corsé abusivo, como é o caso de Cobbke Faz com que ela tenha alguns problemas Por exemplo, não consegue se alimentar direito e só consegue se manter em pé enquanto estiver usando o corsé Talvez essa meta não seja algo que vale a pena tanto esforço O que você me diz, hein? Jim Carneses O californiano Jim Carneses é considerado por muitos como um super-humano Desde muito pequeno, Jim era atraído para os esportes mais precisamente para a corrida Ao longo de sua vida, foi participando de várias competições Vale dizer que ele até já escalou o Grand Canyon Mas Carneses tinha um sério problema A bebida alcoólica que o acompanhou em muitos momentos de sua vida Incluindo a escola e que, por conta disso, ele chegou a ser expulso duas vezes Certa vez, Carneses bebeu e do nada saiu correndo Quando deu conta de si, tinha percorrido 48 quilômetros Depois desta noite, ele se deu conta de sua capacidade para correr longas distâncias sem que se sinta cansado Daí então, participou de inúmeras competições Chegando até a disputar 50 maratonas em 50 dias Feito esse, que se tornou um livro Jim Carneses diz que é viciado em superar limites Incrível, não? Quantas pessoas extraordinárias, você não acha? O que dizer do Jim Carneses e da Julia Vins Pessoas que estão sempre em busca de se superar e ultrapassar seus limites Para alcançar resultados surpreendentes em suas carreiras Bem, mas é uma pena que para alguns, como Maria Odete e Sultan Kozen A vida não é das mais fáceis Mas então, gostou do vídeo? Deixa aí o seu like e se inscreve no canal se você ainda não fez isso Porque a sua contribuição é muito importante para nós Aproveita e compartilha esse vídeo e deixe algum comentário, combinado? Assista aí agora Aproveita e compartilha o seu like 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 e compartil